Bom, eu me chamo Filipe Novaes e eu vou apresentar agora o meu trabalho para vocês. Ele é intitulado Acervo Mestre de Caniceto, o Fato e a Norma Musical. Bom, esse trabalho é subproduto do projeto Acervo Mestre de Caniceto, continuação da edição de obras raras e da revisão do catálogo segundo as normas do repertório brasileiro de fontes musicais. Bom, esse projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPEMIC. Na fase atual desse projeto, foram editadas as peças dispostas na pasta M.O.T. 01, que é respectiva ao gênero Moteto, e essa pasta está disposta no catálogo de Caniceto. Bom, além da edição dessas obras, a revisão do solo do pregador, que é do compositor Tristão José Ferreira, e início de sua suí, que é de autoria anônima. Bom, durante o processo de edição, demonstrou-se necessário levantamento bibliográfico a respeito da classificação formal do gênero Moteto, em dicionários de terminologia musical do XVIII ao XX, e tratados contemporâneos de estruturas musicais. Bom, não obstante, a partir da análise harmônica, e eu utilizei o Francisco Finassolano, que é um tratadista do século XVIII, português, identifiquei procedimentos de condução de vozes e tratamento de dissonância divergentes às regras preconizadas na Europa, tais como a ocorrência de estruturas de repouso sob tensão em processos cadenciais ou conclusivos, e vozes dispostas em oitavos paralelas em processo de condução. Bom, observo tais procedimentos divergentes às regras no mundo europeu, principalmente nas tradições portuguesas, como indicativo de sensibilidades musicais que possibilitaram uma maneira de se conceber e de se criar música própria e minuscolonial, tendo em vista que uma mesma geração de uma mesma sociedade reina uma similitude de hábitos e técnicas. Bom, nisso, nessas divergências, eu encarei essas divergências como um compartilhamento de práticas, como se fossem sinais em um sistema de remissões, que constituiria uma teia de significados que é própria de Minas Gerais, ou seja, com uma cultura sete-setista mineira. Bom, a metodologia é baseada na análise documental. As obras disponíveis no acervo do Maestro Chignicef foram submetidas aos processos de digitalização, digitalização através de fotocópia, revisão dessas partes, compilação e depois a edição através do software Finale. Bom, a partir dessa edição e revisão, foram analisados os procedimentos de condução de vozes, presença de quinta e oitava paralela, estrutura de caráter conclusivo, cadencial e tratamento de dissonância. Em seguida, o levantamento das regras dispostas em novo tratado de música métrica e rítmica do Francisco Nascolano. Bom, dado o levantamento das regras dispostas na tradição portuguesa, o pato musical observado nas fontes documentais foi comparado à norma disposta no tratado. A primeira etapa foi o levantamento bibliográfico do que seria o moteto. O que durante o 18, 19 e 20 se reflete sobre o moteto? Bom, principalmente porque dois documentos de música apresentaram uma estrutura divergente das outras obras dos outros documentos mantidos na pasta. Bom, esses dois foram o moteto 01652 e o moteto 01MOT 01658. Bom, porém, de acordo com o Rousseau, no dicionário de música de 1779, ele indica o seguinte, em 1779, a designação moteto era atribuída a qualquer peça de música escrita em latim. E isso é um indicativo da diversidade estrutural do gênero. Já lá no final do 18, o Rousseau apontando para essa característica. Bom, aí eu consultei o Dom Rafael Blutô. E o Dom Rafael Blutô, ele fala o seguinte, que o moteto é uma breve composição música que do ordinário se canta nas igrejas. E ainda que figurado e enriquecido com todos os primores da arte, em breve período se acaba. Ou seja, essa classificação de em breve período se acaba, ela está presente em outro lexicógrafo, Antônio de Moraes Silva, que é a reformulação do Blutô em 1789, e já no finalzinho do 19, o Ernesto Vieira, que é um musicólogo português. E ele fala o seguinte, que o moteto é uma pequena composição de música religiosa para uma ou mais vozes que se cantam no ofício da missa, antes ou depois do evangelho, ou durante o opertório, ou em qualquer outra festividade. Ou seja, as classificações desses três, dessas três referenciais, eles apontam para a duração da peça, do caráter temporal, que ela é curta, e para a função dela, que é a função litúrgica. Bom, diferentemente dessas atribuições, eu recorri aos amacóis. E os amacóis, ele fala o seguinte, que o moteto, ele não representava nenhuma estrutura fixa, que a construção, ela estava unicamente subordinada ao desenvolvimento do sentimento expressivo do texto. Bom, contudo, o Bruno Kieffer, em 1981, ele aponta o seguinte, que o moteto, ele possui um caráter multisseccional e sendo essas seções construídas segundo leis puramente musicais. O Bruno Kieffer, ele continua descrevendo o moteto e, a respeito do moteto barroco na Europa, ele propõe a subdivisão em duas estruturas, um moteto parasolista e um moteto em estilo concertato. Bom, de acordo com o autor, a estrutura parasolista, ela representava a confluência do moteto tradicional e da textura e melodia acompanhada, então, sendo estruturada em solista e borte contínua. E o estilo concertato, ele apresentava características estruturais no qual um caráter politemático possibilitava essa classificação em seções distintas, sendo que essas seções não apresentavam repetições. Bom, nos motetos pesquisados e editados, na pasta MOT01, o MOT01 652 e o 658, eles se destacam porque eles são correlatos, ou eles são próximos a essa estrutura que o Bruno Kieffer aponta como moteto parasolista. Bom, tendo em vista essa diversidade de classificação formal, eu escolhi, eu optei pelas classificações do Bruno Kieffer, uma vez que ela se apresenta relativa a uma classificação morfológica. Porém, considerei também o Bluto, Moraes Silva e o Vieira, pela função das obras. A outra etapa, eu me dispus a levantar as regras num novo tratado de música métrica e rítmica do Francisco Nasso Solano. Bom, dado isso, o fato musical observado nessas obras, tanto nos motetos, quanto nessas outras obras que foram revisadas, que já haviam sido editadas, que é o Sol do Pregador e a Missa de Sossuí. Dado isso, observei a ocorrência de estruturas divergentes às preconizadas na tradição europeia, sobretudo em procedimentos conclusivos ou cadenciais, além das estruturas em oitava paralelo. Bom, eu optei pelo Francisco Nasso Solano, porque de acordo com Souza, em 1817, os escritos desse lente mereceram e ainda merecem um geral aplauso dos professores. Bom, e, tendo em vista a qualidade da produção do Francisco Nasso Solano e seu reconhecimento dentre os próprios portugueses, eu concordei com o Fagerland, que o Fagerland fala o seguinte, a respeito da utilização de tratados ou levantamento de regras gerais da música sete cientistas. ele fala o seguinte, pois mais do que transmitirem os conhecimentos dessa disciplina, os tratados, eles refletem as teorias composicionais da época barroca. Então, demonstrou-se interessante utilizar esse tratado. Bom, o tratado do Solano é dividido em demonstrações, sendo as iniciais relativas aos postulados da grafia musical, de conceitos relativos a dissonância, consonância e classificação intervalar. A partir da demonstração 11, o tradatista lusitano apresenta as regras gerais da harmonia sete cientista, assim como os procedimentos necessários à execução e à composição musical. Bom, nessa demonstração, o autor discorre sobre os movimentos existentes, o oblíquo, o contrário, o direto, na condição das vozes, assim como se eu vim com a constituição de intervalos sucessivos de mesma natureza, como, por exemplo, quinta e oitava paralela. Bom, nessa demonstração, o Solano, ele discorre ele discorre como evitar-se a constituição de oitavas paralelas ou quintas paralelas. E ele fala o seguinte, para evitar a constituição de uma oitava paralela, deve-se adotar o movimento contrário disjuntivo. E o movimento contrário disjuntivo, para o Francisco e na Solano, é o que é o movimento contrário que é a ampliação do âmbito sonoro. Ou, em grau conjunto, saltando em quarta a voz extrema. Para evitar uma quinta paralela, assume-se o movimento contrário conjuntivo, que é o que é o movimento contrário onde há uma contração do âmbito sonoro. Independente disso, o Solano afirma o seguinte, a respeito dos tipos de movimento. Os intervalos de quinta e oitava, eles podem ser executados em todos os movimentos, exceto direto. Contudo, no documento MOT 01651, que é o moteto das dores, que é de compositor anônimo, identificamos estruturas de oitava paralela postas em movimento direto. Isso já no primeiro e no segundo compasso da obra. Relativo aos procedimentos cadenciais ou conclusivos, o autor classifica as cláusulas em três, que são simples, compostas e dobradas. Cada qual possui sua configuração intervalar e cada qual tem os seus procedimentos de condução de vozes. porém, nenhuma dessas três formas, dessas três configurações cadenciais, elas dizem respeito aos procedimentos identificados nas obras. Ou seja, nas obras analisadas, eu identifiquei procedimentos conclusivos ou cadenciais que indicam o distanciamento das propostas de condução e de tratamento de vozes dispostas nesse tratado. A partir deste levantamento, o fato musical foi observado comparado a norma descrita pelo Solano, sobretudo nas obras Solo do Pregador, do Tristão José Ferreira e Míssez de Suaçuí. Nessas obras, identifiquei estruturas de tensão sobre repouso. E o que é uma tensão sobre repouso? São construtos sonoros que agregam sincronicamente elementos de características de repouso efetivo e de tensão estrutural. Nas obras das quais foram identificadas, uma é o Solo do Pregador, ele ocorre do compasso 100 ao compasso 101 da área do solo do Pregador. Já a Míssez de Suaçuí ocorre do compasso 189 ao compasso 190, ou seja, é um procedimento. Faz parte do discurso aquele elemento. Bom, como consideração final, eu gostaria de apontar que eu adotei motetos de autoria desconhecida como delimitação de material analisado, pois eu acredito que ao questionarmos uma obra com a autoria expressa ou não, assim como Foucault falou em Arqueologia do Saber, ela perde a sua validade, ela não se indica a si mesma, ela só se constrói a partir de um campo complexo de discursos. e ao propormos a delimitação desse corpo de significados em um estilo único do colonial mineiro, a partir da identificação dessas divergências, a obra autógrafa ou de autoria reconhecida, como por exemplo o solo do pregador do Cristão José Ferreira, demonstra-se inexpressível, pois a autonomia da obra está presa em um sistema de remissões, ou seja, quando se encara, quando se defronta aquele elemento, ele diz mais sobre a cultura mineira do que certamente sobre aquele documento isolado. Bom, e indiferentemente disso, eu assumo o que o Bloch fala, que é, em uma mesma geração, em uma mesma sociedade, rindo-se muito de hábitos e técnicas. E para identificar esses hábitos e técnicas, eu adotei a análise musical como procedimento de verificação de divergências estruturais, pois de acordo com o Duprat, ela é, em última instância, a identificação e o desvelamento sistemático de princípios previstos naquela teoria musical ou mesmo as transgressões dela. Bom, para concluir, segundo a Heloísa Gomes, no artigo 10 chamado Crítica Pós-Colonial, ela fala o seguinte, o silêncio, ele também pode ser eloquente, e o aparente vazio de representações encerra na realidade manobras de representações subcodificadas a decifrar. ou seja, eu acredito que as divergências às tradições europeias importadas durante o período colonial, apesar de elas serem silenciosas, elas tornam-se visíveis à luz de um contorno de identidades próprias do imaginário estético setecentista mineiro, sendo o fato musical divergente à norma instituída. Ele é observado como um indício de sensibilidade musical, que compunha esse quadro que é autóctono, que é um quadro da cultura em Minas Colonial. Bom, é isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado.